Oi, 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 oi Olhos de princesa, boca sensual Não vou falar do resto, senão eu bato mal Estilo fã em que... Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Não se preocupe! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar esse vídeo, já vai deixando aí o seu like Ó o Brão, a coisa triste Toque o sininho das notificações Porque toda vez que eu colocar vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado Agora, bem-vindos a mais um quadro aqui no canal Recentemente eu fiz um vídeo falando pra vocês que quem quisesse beijos Que colocasse aqui o nome da cidade e o nome de vocês, é óbvio, né? Uh, Cássia, uh, Cássia, uh, Cássia Aqui nos comentários E teve bastante gente aí que gostou da ideia E então eu tirei a terça do beijo É piada, né? Então a partir de agora, todas as terça-feiras Teremos um vídeo exclusivo Apenas pra tá mandando beijos aí E falando, claro, o nome da sua cidade Hum, sei Aproveitar que a galera tá curtindo bastante aí os novos conteúdos, né? Os novos vídeos que eu tenho produzido Uh, Cássia, uh, Cássia Vamos começar, ó Teve bastante gente que se interagiu Teve gente do Facebook, lá do Instagram Vou selecionar aí pra tá mandando beijo aí pra todos vocês que pediram E o primeiro beijo de hoje eu vou começar aqui com os comentários do YouTube Vai para o Ednei Brandão E ele disse assim Oi, manda um beijo pra minha família Continua fazendo vídeos, sim Não liga pra esses bois, não Entendi Gostei dos bois Família Brandão, São Paulo, Osasco E ele já me deu uma dica aí pra me fazer a próxima receita O outro beijo foi do canal Mandando Bronca De São Paulo Sou fã do seu canal Então, um super beijo aí pra você O Célio, um super beijo pra Manaus Beijão aí pra todos vocês que me acompanham da cidade de Manaus Railene dos Santos Brito Késia, manda um beijo pra mim Sou de São Mateus do Maranhão Um beijão aí pra Railene E pra todos do Maranhão aí que me acompanham O Johnny de, gente do céu, tem um nome difícil e eu em português eu sou péssima É verdade Mandar um beijo aqui pro Johnny de Avanhada, São Paulo Eu acho que é isso mesmo Sou Júlio César Brasil Manda beijo Eu e minha esposa adoramos você pela sua simplicidade Um beijão aí também pra você e pra sua esposa E muito obrigado pelo carinho Continue aí acompanhando os meus vídeos A Gislaine Oi, boa noite minha querida Adorei sim seu vídeo Agora eu quero que você manda beijos pra mim da cidade de Avanhada Tamo junto como sempre É isso aí, Gislaine Tamo junto Um super beijo pra você também E um beijo também aqui pra Bete Meira Que tá sempre curtindo e compartilhando os meus vídeos Beijão aí pra você, viu minha linda Melhoras O Paulo Sérgio também Késia, eu moro no Pará Acabou o Vai Lá Sabido? Não Vai Lá Sabido não acabou A gente tá sempre colocando vídeos novos Não é o Narrando a Cena Mas a gente voltou agora com o quadro clássico do Narrando a Cena E tá sempre tendo vídeos aleatórios Peço a vocês que continuem curtindo e compartilhando os vídeos do Vai Lá Sabido Porque os vídeos são tão bons quanto o Narrando a Cena O Romilton Beijos de Abreu e Lima Eu não sei se é Pernambuco Acredito que sim O Rafael Victor Manda um beijo pra mim e pra minha cidade De Surubim, Pernambuco Um beijão aí pra todos vocês O Jean da Silva Manda um alô Alagoas Um beijão pra todos vocês aí de Alagoas E continuem compartilhando os meus vídeos José Tocha 20 Daqui de Pernambuco, Recife Eu queria pedir a você no próximo vídeo Mandasse um salve pra mim Para todos os meus amigos daqui de Recife Um super beijo pra você Quem salva é só Jesus E a única coisa que eu posso mandar aí É muitos beijos aí pra você E pra todos os seus amigos aí da cidade de Recife O Maicon Thiago Manda um beijo pra Livramento Bahia Um beijão aí pra todos vocês da Bahia E um super beijo, Maicon Pra você e toda a sua família O Jean Fernandes Boa noite, Super Guil Você com essa simplicidade vai longe Isso é muito bom Eu tenho muito que agradecer a todos vocês Por curtirem e compartilharem os meus vídeos Eu sempre falei Estou aqui por causa de vocês Então sou muito grata mesmo A cada um de vocês Um super beijos O Manuel Ribeiro Sou de Rondonópolis Mato Grosso Um super beijo aí também pra Rondonópolis O Denilson Manda um beijo pra mim De Montes Claro Minas Gerais Super beijos aí também pra todos vocês O Joaquim Soares Um beijo e um abraço pra Porteirinha Minas Gerais também Um beijo aí enorme pra todos vocês Obrigada Minas Gerais Por estar assistindo e acompanhando aí os meus vídeos O Luciano de Vargas Assistindo Daqui de Pato Branco Paraná Um super beijo aí também pra todos vocês de Paraná Pra vocês ainda que não assistiram Saiu receitinha nova ontem aqui no canal Eu sempre leio todos os comentários Sou a Eliane do Rio Acho que é do Rio Grande de Norte Gostei muito da receita Só uma observação Você está falando chiando igual paulista Eu digo que não Um super beijo pra você Eliane Eu ainda não tinha percebido que eu estou falando igual paulista Mas se vocês perceberam Que bom né Que vocês prestam atenção no meu vídeo Aqui no Youtube Foram esses É Agora vamos mandar beijos pro pessoal lá do Facebook Foi só uma pessoa que pediu Mas tá valendo Foi o Jorge Luiz Manda um beijo De Maracanal Fortaleza Ceará Eu adoro vocês Um super beijo aí pra todos vocês De Fortaleza Ceará E tá entregue E agora vamos mandar um beijo Pra galera lá do Instagram Vem comigo Olhos de princesa Boca sensual Não vou falar do Aqui no Instagram O Romário dos Santos Meu anjo Manda um alô pra mim Sou de Alagoinha Pernambuco Sou seu fã Um beijo pra todos vocês Gente Eu sou péssima em geografia Esse negócio de estado Capital Essas coisas Eu não entendo nada Espero que vocês recebam aí Com muito carinho Júnior Xavier também Que disse assim Manda um alô aqui pra Campo Norte Goiás Um super beijo Campo Norte Goiás Bem aqui pertinho da cidade Onde eu moro O Denis Souza Alô pra mim de Goiânia Capital do Ceará Sou super fã de vocês Parabéns pelo sucesso Um super beijo pra você E muito obrigado Pelo carinho Valdano Santos Acho que é esse mesmo nome Sou de Rondônia Porto Velho Hoje moro nos Estados Unidos E gostaria de parabenizar E agradecer pelo seu trabalho Juntamente com o nosso Grande Djalma Gosto muito do Narra na cena Do Vai lá sabido Sem dúvidas É o mar melhor De bom Seu menino Um super beijo aí Também pra você E muito obrigado aí Por acompanhar o nosso trabalho Viu? Olá Kézia Aqui é o Ronaldo De Belo Horizonte Minas Gerais Gente que legal A galera em peso aí De Minas Gerais Me acompanhando Isso é super bom Parabéns pelo trabalho De vocês Você é muito linda Beijos minha querida Quero beijos de volta Tenha um excelente dia Tá entregue aí Então seu beijo Viu seu menino Olá Kézia Sou o Denis De Campo Norte Muito fã de vocês Parabéns pelo trabalho De vocês Um super beijo Pra você Mateo Calegaro Abraço da Itália Minha namorada é brasileira Eu sou italiano Super beijo pra você E pra sua namorada Aqui é o Thomas Petrópolis Rio de Janeiro Eu nunca entendi Por que que as pessoas Não usam o nome Verdadeiro no perfil Aí eu me complico todinho Na hora de ler aqui Mas vamos lá Adeildo Barra Nova Forte abraço Aqui de Santo André São Paulo Queridíssima Um super beijos aí Pra todos vocês Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Curtam Compartilhem Se você está chegando agora No canal Já se inscrevam E até o próximo vídeo